Meus momentos e os dias meus Eu respirar e me ouvir Que sejam todos pra ti, adeus Oh, eis-me aqui, em ti eu estou Oh, eu sou teu e tu és teu Oh, eis-me aqui, em ti eu estou Oh, eu sou teu e tu és teu Oh, 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 oh A Ti, Senhor, bendiga a Ti estou E na sempre cantarei A sempre o Teu tempo A minha vida estou a Ti, Senhor Bendiga a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu bem Oh, 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 oh Bendigo a Ti Bendigo a Ti Bendigo a Ti Oh, oh, oh Deus só Teu E Tu És meu Oh, 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 oh Eis-me aqui em ti, Deus, eu sou teu e tu és teu Eu me ativar dou pra ti, Senhor, de ti aqui estou E lá sempre cantarei, mas em mim o teu rei Eu me ativar dou pra ti, Senhor, de ti aqui estou E lá sempre cantarei, mas em mim o teu rei Eu me ativar dou pra ti, Senhor, de ti aqui estou E lá sempre cantarei, mas em mim o teu rei Obrigado.